Rapaziada, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês vários erros que teve de gravação Por quê? Porque é fake, cê está ligado A entidade atacou a gente E vamos ver se é uma entidade mesmo Que é lógico que não é, né, garoto? É, sabe por quê? O seu recargo que bate na minha lente e volta, meu irmão Vai lá, ó Na tecadela vai, vai, perereca, vem, vem Perereca vai, vai, perereca, pá, pá Na tecadela vai, vai, perereca, vem, vem Perereca vai, vai, perereca, na tecadela Por quê? Tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprar um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma pai, ó Toma, toma rajada, agora toma pai Toma, toma rajada, agora toma Toma, toma, toma rajada Agora toma, 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 toma rajada